E foi assim que perdemos o Chorão, uma das maiores lendas do rock nacional. O ano era 2013, quando no dia 6 de março, o Brasil recebe a notícia do falecimento de um cara que revolucionou toda a cena do rock nacional. Eu tô falando do Chorão, o nosso querido vocalista do Charlie Brown Jr. Sua morte foi uma grande perca pra toda uma geração, só que o motivo do seu falecimento foi o que causou mais tristeza ainda. O pior é que como se já não bastasse tanta dor, 6 meses após a partida de Chorão, vem a notícia de que Champion havia tirado sua própria vida, acabando de vez com a banda. Eu sei que é muita informação, e por isso eu vou ter que te contar essa história desde o nascimento do Charlie Brown Jr. Então vem comigo, mas ó, já se inscreve no canal e dá like no vídeo, beleza? Beleza! Então bora lá! O ano era 1970, quando no dia 9 de abril, na zona norte de São Paulo, nasce Alexandre Magno Abrão, o nosso querido Chorão. Alexandre veio de uma família simples, seu pai era corretor de imóveis, enquanto sua mãe era empregada doméstica, e ainda complementava a renda vendendo pastéis. Até onde sabemos, ali teve uma influência completamente saudável, tirando o fato de que ele foi atropelado aos 3 anos de idade. Vamos cruzar aquilo na cicata, na cabeça do Chorão. O que é isso aí? Foi atropelado quando eu tinha 3 anos de idade, e a mulher me atropelou e fugiu, tio. É mesmo? É, aí foi isso. Eu fiquei na rua estendida, aí me cataram e me socorreram. Pô, de foda, meu irmão, um monte de 200 pontos na época, eu tinha 3 anos de idade. Pô, meu, 200 pontos, caralho. Alexandre foi crescendo, e para ajudar com as despesas de casa, ainda criança, ele pegava sua bike e realizava as entregas dos pastéis que sua mãe fazia. Tudo ia bem em sua família. Seu pai trabalhava, sua mãe trabalhava, ele também ajudava com as despesas de casa. Até que aos 11 anos de idade, Alexandre passou pela terrível mudança de rotina quando seus pais se separaram. E pouco tempo após o divórcio, dona Nilda teve um acidente vascular cerebral. Nesse período, foi onde ele se encontrou no skate, um dos elementos bastante presentes na cultura do hip-hop. E foi através das pistas de skate que ele recebeu seu apelido de chorão. O motivo foi por conta de que toda vez que errava uma manobra, Alexandre costumava ficar de canto e com cara de choro. Ele detestava esse apelido, e quem viveu por volta dos anos 80 sabe que quanto mais você entra na pilha dos amigos, mais te chamarão pelo apelido que você não gosta. O garoto era tão obcecado pelo esporte, que dos 16 aos 19 anos, ele competiu os principais campeonatos brasileiros de skate. É, vice-campeão paulista? É, fui vice-campeão paulista de freestyle em 87, fiquei no circuito de 86, 87, 88, 89, 4 anos. Eu corri os principais campeonatos brasileiros e paulistas, assim, os principais campeonatos e me dei sempre bem, assim. Aproximadamente aos 17 anos, Chorão se mudou pra santo, e foi nessa cidade onde por um acaso ele foi convidado pra fazer parte de uma banda. Esse lance aconteceu quando certa vez, Alexandre havia terminado o relacionamento com a sua namorada da época. E para afogar as mágoas, ele começa a beber de um bar enquanto assistia uma galera tocar ao vivo. E como já estava ficando alterado, na hora em que o vocalista da banda deu uma pausa pra ir ao banheiro, Chorão pega no microfone e começa a cantar pra galera do bar. Literalmente fez valer aquele ditado de que quem quer sempre dá um jeito. É, ele só não esperava que a galera fosse gostar. A apresentação foi tão boa, que ao descer do palco, um cara chamado Luciano, havia o convidado para participar de uma banda chamada WhatsApp. Foi através da WhatsApp que Alexandre começa uma amizade com o Champion, que chegou pra substituir o antigo baixista da banda, mesmo tendo apenas 12 anos de idade. Com o tempo, todos saíram da banda, restando apenas Chorão e Champion. Mas logo em seguida, chegam Renato Pelado na bateria, Thiago Castanha na guitarra, Marcão Brito também na guitarra e juntos, os cinco continuaram com a banda, que já nem tinha mais nome. Até que certa vez, enquanto pegava a estrada com os amigos da banda, Chorão perdeu a direção por conta da chuva e acabou esbarrando em uma barraca que vendia coco. Adivinha qual era o nome dessa barraca? Qual era? Ha, Charlie Brown. E como eles estavam conversando sobre o nome pra banda, Alexandre achou que aquele acidente fosse algum tipo de sinal do universo. Se não é um sinal, eu sei o que seria, tá vendo? Porque a gente tava falando bem no assunto na hora, e quando eu vi o negócio bateu ali e tal, bateu no coração também, acho que bateu no coração na galera quando chegou também, enfim. E o Júnior, por causa desse lance da gente ser a última banda a ser resgatada ou evidenciada ali nos anos 90 e tal, e seguiu em frente com todas essas bandas aí, compartilhando palco e, enfim, shows. A partir disso, eles começam a se apresentar pela cidade de Santos, abrindo shows de bandas como Ratos de Porão, Titãs e Planet Ramp. No início da carreira, Charlie Brown Jr. fazia muita música em inglês. Até que certo dia depois de uma apresentação, Marcelo D2 opina dizendo que ficaria bem melhor se eles começassem a cantar em português. E um certo dia, eu tô em Santos pra tocar com Planet Ramp, entra o cara no restaurante, fala, pô, sou chorando, lembra de mim? Lógico, lembro, cara, sou fã de skate e tal, já sempre te via. Tem uma banda, cara, dá pra gente abrir? Lógico, dá pra abrir, na próxima vez que a gente voltar aqui, você abre um show. Ele, não, não, cara, deixa eu abrir esse show, deixa eu abrir esse show, deixa eu abrir esse show. Encheu tanto o saco que a gente não conseguiu se livrar do cara, falou, bom, beleza, cara, vamos abrir o show. Depois do show, ele veio me perguntar como é, o que você acha e tal, eu achei ótimo a banda, só que cantavam em inglês. Eu falei, pô, cara, canta em português e hoje tá aí, né, cara, Charlie Brown Jr. Até o momento, se tratando de música, a banda só havia gravado duas fitas demos. Foi só a partir da terceira fita que eles conheceram o produtor Tadeu Patola. Esse Tadeu, galera, foi um dos grandes responsáveis pela carreira do Charlie Brown Jr. Ele basicamente que pegou uma das músicas da banda e apresentou pra ninguém menos que Rick Bonadio, um produtor musical que, na época, era bem requisitado pelos artistas. Pra você ter uma ideia, Rick Bonadio é o mesmo cara que empresariou a banda Mamonas Assassinas. A partir dessa conexão que sai o primeiro disco de Charlie Brown Jr., chamado Transpiração Contínua Prolongada, em 1997. O app era tão bom que, no ano seguinte, através do V&B, a banda recebeu um prêmio de clipe revelação pela música Proibida Pra Mim. Apesar do sucesso, o álbum responsável por fazer com que deixassem de ser revelação para serem uma das maiores bandas do rock nacional foi o álbum Preço Curto e Longo Prazo, lançado em 1999. Inclusive, Te Levar, uma das faixas do disco, foi trilha sonora da novela Malhação, de 1999 até 2006. Vou te levar daqui, vou te levar, yeah, te levar daqui. Nos anos 2000, pouco antes da gravação do disco Nadando com Tubarões, a banda quase chegou ao fim. O motivo era por conta de que Chorão e Champion viviam brigando entre si. E, além das desavenças, foi nessa época em que seu Geraldo faleceu devido a um câncer. Era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a banda teve que dar uma pausa para que Chorão pudesse lidar com a situação. O cara entrou em uma profunda depressão. E, num período de seis meses, enquanto estava em casa sem motivação, sua barba cresceu e ele havia engordado 20 quilos. Apesar da saúde mental, o Alexandre consegue dar a volta por cima e começa a trabalhar no terceiro álbum da banda. Dessa vez, tendo participação do grupo RZO, Negrali e Sabotagem. Simplesmente as maiores vozes do hip-hop nacional. Não tem jeito. Já em 2001, Charly Brown surpreende quando nega a fazer participação da terceira edição do Rock in Rio. O motivo foi por conta de que, apesar de ter atingido o mainstream, Charly Brown era skate na veia. Valorizava muito a cultura do rock nacional. E como não haviam chamadas sendo underground, a banda recusou o convite. O que ele está tentando dizer, galera, é o seguinte. Na época, como bandas brasileiras, além do Charly Brown Jr., tínhamos Ratos de Porão, Planet Ramp, O Rapa e várias outras. Tendo isso em vista, Charly Brown não concordou nem um pouco com a ideia de darem mais espaço para bandas gringas do que oportunidade para bandas nacionais. Sendo assim, ele simplesmente recusou a participação no Rock in Rio. Aos 33 anos, Alexandre se casa com Graziella Gonçalves. Quem é Graziella? Então, sabe aquela música que eu acabei de citar, que recebeu o prêmio V&B de Clipe Revelação? Graziella foi inspiração dessa e de vários outros love songs que o Chorão escreveu no decorrer da carreira. Ela era o amor de sua vida e ele fazia questão de cantar em suas músicas para que todos soubessem disso. Particularmente, eu faria a mesma coisa. Tenho certeza que você também faria, se levasse em consideração o fato de que Graziella estava com o Chorão muito antes dele conseguir fazer dinheiro com o Rock. Para você ter uma ideia, ela era tão 10 a 10 que emprestava seu ticket de refeição para que Alexandre não passasse fome na época em que ele não tinha dinheiro. Porque ele literalmente havia vendido tudo para investir na banda e conseguir pagar a gravação das fitas demo. Já em 2004, Chorão aparece em polêmica. Quando certo dia, ele achou de bom como meter uma cabeçada no vocalista da banda Lois Hermanos. Ele me deu uma cabeçada, na verdade. Então eu não vi de onde veio e aí depois me deu um soco enquanto eu ainda estava desnorteado da cabeçada. O motivo da agressão foi por conta de que Marcelo Camelo havia feito uma crítica à participação do Charlie Brown Jr. no comercial de refrigerante. Pode parecer besteira. Afinal de contas, é normal que figuras públicas recebam críticas de vez em quando. Mas só os loucos sabem que o cara era maluco. Alexandre Chorão não era o tipo de pessoa que levava desaforo para casa. E assim, na primeira vez, porque em 2001 ele também tretou com o João Gordo por conta dessas mesmas fitas de crítica. O João Gordo até puxou uma faca para ele, pô. Estava rolando uma treta já entre nós, já faz uns meses. No escuro, na coxia, ele passou ali, ele me deu uma cotovelada, assim, tá ligado? Falei, fica da p***, né meu? Desgaçado, né meu? Vou matar esse cara. Aí eu fui no... Cheguei para um garçom e falei assim, ô, você está precisando cortar um barbante? Você não tem uma faca para me emprestar, não, cara? Você tem uma facona para mim assim, cara? Lógico que não rolou nada, né meu? Não vou matar Chorão? Quem matar Chorão? E como é que vocês se resolveram? No mesmo dia ele chegou para mim assim e falou, p*** cara, vamos parar com isso, cara. Eu sou seu fã. Eu joguei toda a minha coleção do Ratos fora. Não. Falei, p***, Chorão, desculpa, cara. A gente ficou amigo. O Chorão era um cara muito instável, né? Você podia ser o melhor amigo dele, você podia ser o pior inimigo dele, cara. Eu prefiro ser amigo dele do que inimigo dele, tá ligado? Em 2005, Chorão recebe uma triste notícia. Seus amigos da banda não estavam se entendendo com o empresário da época. Por conta disso, Pilado, Marcão e Champignon decidiram não fazer mais parte do Charlie Brown Jr. Como Alexandre respirava música, ele não queria deixar de tocar só porque seus amigos saíram. Foi daí então que ele iniciou um projeto solo chamado Chorão Skate Vibe. Porém, o presidente da gravadora na qual ele fazia parte não achou que havia necessidade. Afinal de contas, Alexandre era bem mais do que apenas Chorão. Ele era o Charlie Brown. Ouvindo o conselho, Alexandre pegou um pagamento adiantado com a gravadora e decidiu comprar todos os direitos autorais. Com isso, ele acabou se tornando dono do Charlie Brown Jr. Até o momento, estava tudo bem. A briga entre a banda só começou quando, um mês após a separação do grupo, Champignon aceitou ser entrevistado pela revista Jovem Pan. Nessa entrevista, o baixista desabafou dizendo que ele também era fundador da banda, desde quando se chamava o WhatsApp. E ele também havia achado desrespeitoso quando o Chorão disse no programa do Faustão e ele era quem fazia 100% de tudo. Como os fãs não estavam sabendo o que de fato causou a separação do grupo, em 2007, numa entrevista ao João Gordo, Chorão explica definitivamente o que havia acontecido com a banda. A gente brigou, os caras saíram. A gente fez um acordo. Eles ficaram com todo esse advance pra eles e saíram da banda. Eu herdei toda essa dívida. Fora isso daí, foi feito um acordo onde os caras falaram, ó, eu quero tanto pra dar liberação pra você ficar com a marca, tá ligado? Com a marca, com a banda, com tudo e tal. Então o que acontece? Os caras saíram porque quiseram, velho. No momento que eles saíram, eu falei, pô, vou ter que viver, velho. Vou ter que tocar minha vida. Eu tinha um contrato com a gravadora. Eu tenho a sabana tatuada no meu braço. O bagulho não é minha... Você entra aqui, você vê que eu vivo essa porra. 24 horas por dia. Então eu falei, velho, eu vou tocar meu bonde. Alguns meses após essa treta, Alexandre funda a Chorão Skate Park. A pista, na verdade, já havia sido aberta ao público em 2004, mas foi somente no dia 6 de novembro de 2005 que houve a inauguração. Ela sediou algumas etapas do Circuito Brasileiro de Freestyle. E em 2008, também serviu de espaço para o Campeonato Mundial de Skateboard Freestyle do Brasil. No decorrer dos anos, mesmo com uma nova formação, a banda Charlie Brown Jr. continuou fazendo sucesso. Eles lançaram três álbuns, que juntos venderam aproximadamente 300 mil cópias. E em 2010, chegaram a receber o prêmio de melhor álbum do rock brasileiro pelo Grêmio Latino. Até que no dia 11 de julho de 2011, sai uma nota no Charlie Brown Jr. que anunciava o retorno de Marcon e o Champion. Porém, entretanto, todavia, contudo, o que parecia estar tudo bem, na verdade, não estava tão bem assim. Pois foi em 2012 que os fãs se dividiram, quando, surpreendentemente, Chorão começa a discutir em cima do palco, dizendo que o Champion só havia retornado por causa de dinheiro. Esse desentendimento em palco acabou dividindo os fãs entre apoiadores do Champion e apoiadores do Chorão. Sendo que, na verdade, essa briga só aconteceu porque Alexandre já não estava sabendo lidar muito bem com algumas questões mentais e pessoais. Tanto que pouquíssimo tempo depois dessa treta, ele faz questão de aparecer na mídia se retratando como baixista. Bom, como eu havia dito, a essa altura de sua carreira, Alexandre já não estava sabendo lidar muito bem com algumas questões mentais e pessoais. E Mano Brown foi uma das pessoas que, de certa forma, conseguiu enxergar esse conflito interno, quando, certa vez, presenciou de perto um do Chor de Chorão. Eu estava no show com ele, e ele pegou o microfone, ele foi levantar, ele fez o movimento com a mão, assim, a massa foi tudo com ele, todo mundo, eu todo mundo. Aí, quando ele virou para mim, ele estava com o olhar mais triste do mundo, mano. Ele olhou para mim, ele estava com a cara mais triste, assim, como se ele não tivesse feito nada. Aí, quando ele olhou para nós, ele estava com aquele olhar, assim, triste, meu, olhar triste mesmo. Eu falei, nossa, cara, eu falei para o mundo, eu falei, Chorão, Chorão é um cara feliz, né, cara? Para fugir dessa tristeza, infelizmente, Chorão se encontrou no caminho das drogas. Para ser honesto, não é novidade para ninguém que ele já fazia uso. O problema é que, com o tempo, o que para ele era só uma diversão, acabou se transformando em vício. Ele abusava tanto, que chegou a misturar cocaína, junto com bebidas alcoólicas e remédio para ansiedade. O estado de Alexandre era tão crítico, que mesmo após o término do relacionamento, Graziella tentou ajudar o internando contra a sua própria vontade. Como não estavam mais juntos, Graziella não conseguiu convencer a direção do hotel que Alexandre precisava ser retirado do local. E como se já não bastasse a falta de cooperação do hotel, Alexandre era rodeado de pessoas que o forneciam drogas. Essa droga, ela tem uma capacidade, ela parece que a pessoa está... Parece que é o mesmo... É o corpo, mas parece que tem outro ser ali. As reações são outras. O jeito é outro, o olhar é outro, é tudo outro, é ruim. O pessoal que trabalhava no hotel, os mensageiros, os gerentes, todo mundo gostava muito dele. E uma dessas pessoas falou, olha, não, eu não vou deixar, porque vocês não estão fazendo certo. Eu falei, querido, você não sabe do que você está falando. Por favor. Aí ele falou assim, não vou permitir. As pessoas o protegiam, porque todo mundo achava que eu estava exagerando. Entendeu? Então... Eu sinto que eu falhei. Até que, infelizmente, no dia 6 de março de 2013, sai a triste notícia de que Alexandre Magno Abrão, o nosso querido chorão, havia sido encontrado morto no chão de seu próprio apartamento. A causa da morte, o overdose de cocaína, foi um período bastante difícil para os fãs do Charlie Brown, que não conseguiam enxergar continuidade na banda, sem a presença do chorão como vocalista. Por conta disso, grande parte da galera teve dificuldade para aceitar a nova formação da banda quando o champião entrou como substituto no vocal. O que chega a ser compreensível, porque eles retornaram à mídia com apenas um mês de falecimento do chorão. E com o nome de A Banca, ao invés de Charlie Brown Jr. Esse acontecimento, galera, não foi um acontecimento aleatório e sem sentido. Em uma entrevista à revista Rony Stone, champião conta que pouco tempo antes de partir, Alexandre havia pedido para que o baixista o substituísse, para que ele pudesse tirar férias e descansar. Já a alteração do nome foi justamente por conta da preservação da imagem do chorão ao Charlie Brown. Só que, galera, não tem jeito. O cara tinha acabado de partir. E querendo ou não, mesmo com a melhor das intenções em querer continuar o ligado de chorão, estava cedo demais para se apresentar publicamente. Por conta disso, champião acabou recebendo bastante hate, alimentando ainda mais a ideia de que ele só havia retornado para a banda em 2011 por causa do dinheiro, mesmo levando em consideração que parte do dinheiro arrecadado era destinado ao chorão skatepark. A banca continuou se apresentando, porém, estavam recebendo bastante haters, principalmente o champião, que estava sendo acusado de querer ser igual ao chorão. O cancelamento foi tão grande, que, tragicamente, no dia 9 de setembro de 2013, champião tirou a própria vida com um tiro na cabeça, deixando sozinha sua esposa, que estava grávida de apenas cinco meses. Fala, meus abençoados. Tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do vídeo, porque, como sempre, deu mó trabalho. Comentem aí o que acharam do vídeo e se acertamos em trazer o chorão. Por falar nisso, caso vocês queiram assistir algum conteúdo em específico, mandem uma mensagem pra gente lá no Insta, igual a galera fez com o Charlie Brown. Ah, e antes que eu esqueça, muito obrigado a todos os abençoados e abençoadas que nos ajudam financeiramente a manter a qualidade do canal, valeu? É legal, porque são pessoas desconhecidas, que, mesmo de longe, compactuam com a mesma energia positiva. Isso é muito f***. Obrigado de verdade, abençoados. Dito isto, fui. Tchau, 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 tchau. Obrigado.